Bem pessoal, uma péssima notícia para o mundo, né? Pequim anuncia que vai continuar a política de Covid-0 por 5 anos. Vou dizer porque é péssimo para o mundo, né? Dá uma ideia aqui, ah, o que a China faz, é problema da China e tal. A China é um dos grandes produtores do mundo de quase tudo. Vocês estão vendo que está faltando um monte de remédio aqui em farmácia e tal. Eu fui pesquisar porque insumo que vinha da China. E aí, como estava a política de Covid-0, ficou um monte de ponto fechado lá. Atrasou tudo, né? Quem gosta daquelas compras também de coisa chinesa, atrasou tudo. Então, assim, não é só isso que a China produz, né? É tudo. Tudo que você imaginar no mundo, em especial o Brasil, um dos países que mais o Brasil tem troca. Então, quando a China anuncia que vai continuar a política de Covid-0, e ainda dá essa previsão de 5 anos, que é um número assustador, né? Não sei de onde tiraram, né? Isso é uma preocupação muito importante para o mundo, porque, muito provavelmente, a escassez, a inflação, tudo isso vai continuar acontecendo, né? Para vocês terem ideia, eles abriram os portos, né? Não está tendo um confinamento global de cidade grande, como se fizeram Xangai e Pequim recentemente, né? Mas tem loco regional. Então, agora, eu estava olhando, né? Nesse mesmo anúncio que o governo da China fez, né? Com próximo a um milhão de pessoas confinadas. Porque é bairro, são coisas que tem Covid-0, ele se restringe e diz que a pessoa não pode circular. E lá, a regra é muito seguida, né? Então, isso é uma notícia muito ruim para o mundo, né? Só a China tem feito ainda essa política de confinamento e de política de Covid-0. Por que o resto do mundo está fazendo? Não é que o confinamento não funcionou lá atrás e repensou. Nada disso. É porque surgiu a vacina, teve realmente uma queda importante da mortalidade. Muita gente está pegando, inclusive vacinada com terceira ou quarta dose, mas de forma muito mais leve da doença, né? As mortes estão caindo. Eu anuncio para vocês, falo assim, ah, 300 mortes, 400 mortes, tem que ficar atento. Porque tem que ficar atento. 400 mortes é muita coisa, né? Mas, obviamente, não compara as quase 3 mil que a gente via no mundo inteiro, acontecendo em vários países do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, está diferente sim, está mais tranquilo. Então, a China ainda continua com esse discurso dele, que foi o único país que continuou por mais tempo. Isso pode ser prejudicial para o mundo inteiro. Espero que eles repensem, né? E que mude essa política, né? Hoje em dia, é o único lugar que está fazendo isso ainda é a China. E, infelizmente, tem repercussão no mundo inteiro, porque o mundo todo é conectado, tá bom? Se tiver qualquer mudança, eu falo para vocês, né? Eu acho que o Brasil tem feito muito adequado. A política que a gente tem que ver, usar máscara em local fechado, recomendou, né? A população entender isso. A população entender das vacinas, a importância do reforço. A gente não pode, às vezes, a gente ficar preocupado com esse extremo da China, mas aqui também não pode ser outro extremo. Se acabou tudo e vamos lá, eu não vou tomar vacina. Tem que tomar vacina, terceira, quarta, doze. Recomendou máscara em ambiente fechado? Cumpra a recomendação. Ah, mas agora não tem punição, não é obrigatório. Mas cumpra, porque cientificamente é o que consegue te proteger. Hoje é a evidência que a gente tem, tá bom? Espero que tenha ajudado. Forte abraço. Lembrando, é loco regional. Veja na sua cidade, seu estado. Vai ter variação de local para local nessa política. Um abraço. Obrigado.